Olá, atenção para esta notícia. Ônibus de estudante de Itarema é assaltado nas mutambeiras em Santana do Acaraú. Bom, como vocês estão vendo aí a imagem, né, do ônibus escolar, colocar aqui um cara capuzado, é isso aí. Informações recebidas pelo portal Vale do Acaraú dão conta de que o ônibus de estudantes da cidade de Itarema, no Ceará, foi alvo de assaltantes na tarde deste domingo, dia 10 do 2, na rodovia BR-403, que liga os municípios de Santana do Acaraú a morrinhos. Segundo informações, pelo menos três criminosos armados que estavam escondidos no matagal, próximo à estrada, na altura da localidade de mutambeiras, pararam um caminhão que passava pelo local, onde, após renderem as vítimas, roubaram uma pequena quantia em dinheiro do motorista do veículo. O ônibus do município de Itarema, que... Só um momentinho, enquanto volta aqui, normal. Já que volta. Volta já, volta já. É isso aí, a gente volta já, já. Vamos lá. Continua daqui. Então, tá aqui. Vamos aqui. Em terminar, né? Infelizmente, acaba acontecendo isso. É normal. Então, gente, como eu tava lendo aqui, vou continuar, vou retomar aqui com vocês. Então. Vamos aqui retomar de onde eu parei, não é isso? Então, o município de Itarema, que estava, que realizava o transporte de alunos, ia passando pela referida rodovia no momento do crime. E também foi obrigado a parar pelos assaltantes. Do ônibus dos assaltantes, dos estudantes, os criminosos foram roubados, teriam roubado a carteira de documento do motorista, além de pelo menos dois aparelhos de telefone celular, onde, em seguida, os acusados fugiram novamente pelos matos, nas redondezas, tomando rumo ignorado pelas vítimas. É isso aí. Os policiais de Santana do Acaraú e Morrinhos foram acionados e realizaram buscas no intuito de tentar localizar os acusados. As vítimas dos assaltos foram orientadas pelas autoridades a registrarem o leitinho de ocorrência em uma delegacia de polícia civil acerca do caso Portal Vale do Acaraú, 10 de 2 de 2019. Então tá aí, gente. Realmente, hoje, a gente não sabe onde está mais bem guardado. Se é andando de moto, se é de carro, se é estar em casa, no trabalho, qualquer canto que você estiver, você vai ser alvo. Porque tem se proliferado muito essa questão da bandidagem. Isso porque as leis não funcionam, as punições não existem, e por isso tá aí. As pessoas sendo sempre frustradas em seus âmbitos de trabalho, viagem, enfim, as pessoas de bem não podem mais viver tão bem.